Acaurei 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 Hari ini hari pertama Extnoru Jepak O視� Vukum Aqui é uma sessão de manhã, então nós levamos um participante para visitar um dos companhia de Langkawi Jopark, que é o Lãngkawi Craft Complex. O motivo que nós levamos um participante aqui é para expôs-los para o Lãngkawi. O Lãngkawi Craft Complex é muito importante para o Lãngkawi Jopark porque o Lãngkawi representam a comunidade de Lãngkawi. Isto é uma das questões principais que visitar um dos companhia de Lãngkawi deve visitar porque é onde turistas podem aprender sobre o povo de Lãngkawi. Lãngkawi! Eu sou coordenador de galeri. Isto é o quatro program que nós temos dentro do Centro Research. Tentamente, geologia e lãngcapa, biologia e lãngcapa, marina e lãngcapa e lãngcapa e lãngcapa e lãngcapa e lãngcapa. Ocupo do Centro Research. Lãngcapa e lãngcapa e lãngcapa e lãngcapa e lãngcapa. O идеj das? É para serta TOFER, mas também para�데nevi-lãngcapa e lãngcapa e lãngcapa e lãngcapa e lãngcapa e lãngcapa e lãngcapa . Parque MacChinchang Cambrian Geoforrest Park é a formação mais velha que se criou durante o período Cambrian de cerca de 550 milhões de anos atrás. Também é conhecida como a geosite principal em Langkawi. MacChinchang oferece uma experiência magnífica em que você pode me divertir com o carro mais e mais o carro mais longo do mundo. Eu espero que todos os participantes tenham gostado de a vista maravilhosa de MacChinchang Cambrian Geoforrest Park. MacChinchang! Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto